Parte 2 na minha rotina em casa, o que eles fazem no dia a dia e tais Bom, o vídeo parou do nada, então por isso que eu tive que fazer parte 2 Eu tava indo para a creche, né? E aí eu tenho que sair do jogo pra colocar no aplicativo pra entrar de novo Por isso que eu tinha que reiniciar o jogo e tive que entrar nele de novo Pois é, gente, seu aplicativo é muito louco Entrando no aplicativo Desculpa se eu estiver gritando, tá, gente? Porque, tipo assim, não sei Chegando Começando o vídeo de agora, já deixa o like, por favor Vai Aqui, amiga Uh, uh, uh Oi Oi Eu bebi um pouco d'água Nem sei o que tem no meu material, você sabe? Mas não tem muita coisa Mas a mamãe falou que vai comprar, lembra? Oi, professora Oi, criança, vocês querem comer? A gente já comeu Quero Pra vocês chegarem agora Então tá bom, tá? Eu tenho água na lixeira deles já Na bolsa deles E eles trouxeram uma cópia que vocês pediram, tá bom? Então tchau Gente, aí quando eu saio da creche Eu deixo eles já com a bolsa Crianças Fiquem segurando suas mochilhas Porque aí Quando Se eu, tipo, quiser buscar eles Pegar eles assim, né? Mas eu queria voltar aqui Aí eu já pego eles Eles já estão com as coisas deles E eu não deixo aqui na escola Agora A mãe tá gostando de fazer A mãe tá gostando de fazer A mãe tá gostando de fazer E a mãe vai passar no café Porque ela quer